Com mais três mortes por dengue, a região chega a 28 óbitos em decorrência da doença neste ano. Segundo informações do painel de monitoramento de dengue, chikungunha e zika vírus da Secretaria de Estado de Saúde, Bom Jesus da Penha registrou o primeiro óbito por dengue. Em Itaú, já são sete mortes pela doença e Capitólio teve o segundo falecimento em 2023. No ano passado, a região teve 10.902 casos prováveis de dengue e quatro mortes em decorrência da doença nos municípios de Piuí, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e São Tomás de Aquino. Até o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado no último dia 19, Nos 27 municípios que integram a Superintendência Regional de Saúde de Passos, o número de óbitos em decorrência da dengue confirmados era de 25 ocorrências, sendo oito em São Sebastião do Paraíso, sete em Passos e seis em Itaú, as cidades com mais casos da doença e também de mortes. Nesta segunda-feira, Itaú e Passos passaram a ter o mesmo número de óbitos, sete em cada cidade. Alpinópolis e Capitólio, com duas mortes em cada, aparecem logo após. Mons Jesus da Penha e Pratápolis têm um óbito cada. De acordo com o painel de monitoramento, outros 12 óbitos estão em investigação na região, sendo três em Carmo do Rio Claro, três em Passos, dois em Piuí, um em Capitinga, um em Fortaleza de Minas e um em São Sebastião do Paraíso.